É uma experiência de caráter individual e subjetivo, por quê? Também é algo muito, muito importante. Porque se você conhece alguém que tem burnout, talvez os sintomas não tenham a mesma intensidade do que o outro para que você tenha burnout. Então, sim, é uma síndrome que tem as suas características próprias, mas cada pessoa é tratada de uma maneira individual e subjetiva.